Olá meus queridos, a receita de hoje é cookies, um salgadinho, como que eu posso falar, uma bolacha, um biscoito, cada lugar eles falam diferente, você vai no mercado é muito caro, então eu resolvi evoluir para fazer para os meus filhos, eu tenho quatro crianças, então nem toda hora eu vou no mercado comprar, porque é muito caro, então o meu filho adora e eles sempre fazem essa receita, então eu vou estar passando para vocês, espero que vocês gostem, uma receita muito simples, muito gostosa e rende muito, é uma receita feita com massa de bolo pronta, já vai deixando aquele joinha se você gostou da ideia para fortalecer o nosso canal, se inscreva se ainda não é inscrito, seja bem-vindo se você não for inscrito e venha fazer parte da nossa família e obrigado, vamos lá! Para os cookies deliciosos nós vamos estar precisando de dois ovos apenas em temperatura ambiente, um quarto de xícara de óleo, está aqui um copinho pequenininho, você pega uma xícara e divide por quatro para a criança que for fazer, porque essa receita é para a criança, é uma receita simples, rápida e fácil e fica uma delícia, não tem diferença nenhuma daqueles cookies caríssimos que você compra no mercado, aqui eu tenho uma mistura para bolo, essas misturas que já vem pronta, eu estou usando essa aqui da Filma, que é baratinho, custa dois reais uma mistura dessa, eu usei a marca que você quiser, eu uso essa porque essa é boa e fica uma delícia, o meu é chocolate suave, você pode estar fazendo com o sabor que você quiser, 400 gramas a minha embalagem, dois ovos, eu dou uma leve batidinha nesses ovos, coloco o óleo, se você for fazer duas receitas, sobra a quantidade, aquele dia que você está assando, o forno está quente, então já aproveita e faça que as crianças vão amar, eu quero um joinha de cada criança que assistir esse vídeo e gostar dessa receita, agora eu vou acrescentar, é apenas isso, é uma delícia, não leva a noite, é rápido, só isso aqui, e eu tenho aqui ó, granulados, um granulado diferente, mas grossinho, para estar colocando por cima, mas você pode estar colocando, é flocos de chocolate, ah tá, obrigada bebê, flocos de chocolate, e você pode estar colocando o granulado também, aquele fininho também, que fica ótimo, ou deixando sem nada, porque mesmo assim já fica gostoso, você vai lá no mercado, compra aquele lá, daquela marca famosa lá, é muito caro, sendo que você, ó, aqui você mistura bem, até dar o ponto de você pegar os bolinhos com a colher e colocar para assar, ó, prontinho já, um minuto mexendo, e já está ótimo, agora você pega bolinhas, tenta fazer, é, todas do mesmo tamanho, para que eles fiquem bonitinhos, tá, ó, eu ponho assim, ó, aqui eu tenho uma forma untada, espalhada, espalhada com farinha de trigo, ele, ele, quando você leva ao forno, ele espalha, vai ficar redondinho, então você tenta colocar, assim, uns, tantos, uns três dedos, um do outro, lava bem a mão, antes de fazer, tá, minha mão já está limpinha, você pode estar ajudando com outra colher, vamos fazer com a mão mesmo, ó, já coloquei aqui na forma, todos, mais ou menos, do mesmo tamanho, uns maiores que os outros, e agora eu vou estar colocando, por cima, o nosso chocolate em flocos, né bebê? Isso! E ele vai abrir um pouquinho, quando ele, começar a assar, ó, que delícia! Se você chegou até aqui, não esqueça de dar aquele like, e se você não é inscrito, se inscreva agora, ajuda a fortalecer o carro, a divulgar as receitas, ativa o sininho... Isso mesmo, bebê, bem lembrado! E essa receita, eu aprendi a fazer com o meu filho, o Ricardo, ele faz tanto, pede tanto, mãe, deixa a receita, é muito gostosa, aí eu estou deixando para vocês, olha que delícia! Toda vez que eu estou fazendo uma receita com o forno ligado, ele quer aproveitar o calor do forno para fazer uns cookies! E aí, estou levando o forno e já mostro para vocês, e rende mais, eu vou colocar em outra forma também! Ele ficou por 10 minutinhos, é muito rápido, ó, torradinho! Olhem que delícia! Fala que isso não merece um joinha! Olha, faça, que você vai ver, não tem diferença nenhuma, procure fazer todos mais ou menos do mesmo tamanho, Os meus ficaram aqui, ó, um pertinho do outro, mas não tem problema, com a ajuda de uma faquinha, você tira! Ó, ó o barulhinho! É muito gostoso, você pode estar usando a massa de bolo, de sua preferência, o sabor de baumilha fica gostoso, o de chocolate branco, o de chocolate normal, esse meu é chocolate suave! Eu acho que assim fica com a aparência mais bonita, e fica mais parecido com aquele da Todd lá, né, que é caro, né? Olha, que delícia, ó, torradinho, e rende muito, eu vou estar colocando mais um pouco, vai assar, vai sobrar um pouco de massa! Você vê a temperatura do seu forno, e ele queima muito rápido, então toma muito cuidado, não deixa muito tempo! Ó, torradinho, isso num lanchinho da tarde, com chá, com cafezinho, olha, olha que delícia! Espero que vocês tenham gostado da receita, venha fazer parte da nossa família New Arts, na cozinha, nós estamos cozinhando em família, isso é muito gostoso! Cozinha, faça esse pux pra quem você ama, faça pros seus filhos, faça pra aquela pessoa especial que você vai receber pro chá da tarde! Obrigada por assistir o vídeo, e não esqueça de deixar aquele joinha pra fortalecer o canal! Muito obrigada! Obrigada, pessoal! Obrigado.